O carro armadilhado que explodiu esta quinta-feira em Beirute, no Líbano, fez pelo menos 5 mortos e mais de 60 feridos. O veículo explodiu no centro do território do Hezbollah, a poucas centenas de metros do edifício do Conselho Político do Movimento Armado Libanês, na periferia sul de Beirute. A polícia foi obrigada a disparar pelo ar para dispersar a multidão. Vários edifícios circundantes ficaram danificados na sequência da explosão. Os feridos foram transportados para o hospital de Bahman, nos arredores. O Hezbollah fez saber que nenhum dos seus responsáveis foi atingido. A capital do Líbano tem sido alvo de uma série de atentados à bomba nos últimos meses. Na semana passada, uma viatura armadilhada matou um antigo ministro e adversário político do Hezbollah, mas o grupo xiita conda o crime. A violência tem lançado achas na fogueira da tensão sectária ateada pelo conflito na vizinha síria.